Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos numa maravilhosa e linda história da Bíblia, a história de Ruth. Sim, o livro de Ruth está lá no Antigo Testamento. Se você ainda não leu, eu aconselho a você ler e meditar nessa linda história que fala muito com a gente. Mas eu quero pegar aqui uns dois, três versículos do capítulo 1. Aí vocês podem acompanhar em casa aí na versão NVI a partir do versículo 12. Vejam só. Aqui vocês vão ouvir a fala de Noemi falando para as suas noras que perderam os maridos. E ela vai dizer assim. Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Eu vou repetir essa última frase. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Está no auge da amargura. Mas como chegou a isso, pastor? É isso que eu quero meditar com vocês. Eles moravam em uma cidade de Belém. O marido de Noemi se chamava Elimelec. Eles tinham muitas posses e viviam na época dos juízes. A época dos juízes era assim. Sansão mesmo era um juiz. Então, Deus levantava o juiz. E aí, quando o juiz morria, todo mundo se afastava do Senhor novamente. Aí os inimigos vinham, roubavam as terras, roubavam as comidas. Eles passavam muita fome, porque os inimigos levavam todos os suprimentos. E ali eles clamavam, Senhor, o Senhor levantava outro juiz. E aí tinha uma época tranquila. Depois o juiz morria e eles novamente se afastavam do Senhor. E num desses afastamentos, eles estavam completamente sem comida, sem suprimentos. Eles tinham posses, mas não tinham comida. Sabe o que significa Belém? A casa do pão. Na casa do pão, não tinha pão. Do que adianta ter posses? Se não tem com o que gastar? Do que adianta você ter um carro? Se não existe gasolina, ou algum outro combustível, ou eletricidade para colocar? Não vai adiantar de nada. Não é verdade? E assim começa a história de Noemi. E aí eles fogem. E fugir nunca é a melhor opção. Geralmente a gente tem que enfrentar o problema ali. E eu vou provar isso no final dessa palavra aqui. Porque eles fogem sem consultar o Senhor. Se o Senhor diz, vá para aquela terra, que ali eu te darei sustento. É outra coisa. Mas eles não. Eles pegaram a dificuldade e ela fugiu. E ali de Belém, ela desce até Jericó e sobe até Moab. Que é onde houve o avistamento da terra prometida. Não sei se vocês lembram. E ali em Moab, os filhos delas casam-se com Moabitas. O marido morre. Em dez anos, os filhos também morrem. E aí ela vira para as noras dela, porque já é uma mulher velha. Ela não tem marido, não tem mais filho. Então a nora vai casar com quem? Porque naquela época era normal. Se o filho morresse, a mulher ia e se casava com outro filho. Mas não tinha mais filho. Por isso que ela vai dizer essa frase que eu acabei de ler aqui. Ela vai dizer, olha, nem que eu casasse agora e fosse ter filhos, daqui que eles cresçam para casar com vocês, vocês já estão velhos também. Não dá tempo. Então eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vão embora. Porque a mão do Senhor pesou contra mim. Ei, a mão do Senhor não pesou contra ela. A gente tem a mania de culpar Deus pelas nossas decisões erradas. Eu quero fazer aquilo. Olha, eu quero prestar vestibular para tal coisa. Eu quero ir naquele lugar. Eu quero fazer isso. Senhor, abençoe esse meu querer. Não é, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer a sua vontade. Não. A gente quer que Deus abençoe a nossa vontade e depois a gente culpa Deus quando não dá certo. Eu quero ir para aquele lugar. Eu quero isso na minha vida. E depois a gente vai dizer, a mão do Senhor pesou contra mim. As nossas escolhas erradas a gente tem que assumir, gente. Porque senão a gente vai ficar murmurando, murmurando e murmurando. Por isso que é bom andar nos caminhos do Senhor. Mas vamos ver também o lado sentimental, o lado da alma. Porque essa mulher sofreu muito. Ela teve o drama do desterro. Estava numa terra estranha, sem ninguém. Morreu o marido e morreu todos os filhos. Imagina. E aí se encaixa no drama da despedida. Por quê? Porque ela se despediu deles sem poder dizer adeus. Porque eles morreram. Não tinham o que fazer. O que gera um outro drama, amados. Porque ali ela estava em terra estranha. Com mulheres. E ela estava velha. Ela se viu sem ter o que fazer. Se viu sem dinheiro. Se viu sem posses. E tem um momento que ela vai voltar. Ela vai retornar para Belém. E as amigas vão dizer, olha lá. É a Noemi. Noemi significa bem-aventurada, alegre. E ela vai dizer, por que me chama alegre? Olha, vamos falar já no traduzido, tá? O nome dela é bem-aventurada. Chega lá, olha lá, bem-aventurada. Ela dizia, por que me chama assim? Eu sou amarga. Eu sou triste. A mão do Senhor pesou contra mim. Ela virou uma mulher extremamente amadurada. Quantas vezes a gente passa por momentos em nossas vidas e a gente só abaixa a cabeça. Ei, murmurar não vai levar a nada. Quer ver que tem um lado bom nessa história aí? Tem um lado bom. Olha, ela, no meio disso tudo, descobriu que tem grandes amigos. Ela tem uma nora, gente, que olha a declaração que a nora faz para ela. No capítulo, no versículo, olha aqui, no versículo 14 vai dizer, então, elas então começaram a chorar bem alto de novo. E aí, no versículo 15, veja o que Noemi fala. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Isso aqui não é esposa falando para o marido no dia de noiva, no dia do casamento, não. É o amor de uma nora pela sogra. Olha que coisa linda. Isso nos ensina. Fique do lado daquelas pessoas, gente, enviadas por Deus, que te jogam para cima, que te levantam, que se é fiel, Deus sempre levanta alguém assim. E ali, gente, eles voltam para Belém. E em Belém tinha uma pessoa que não fugiu de Belém e prosperou, chamado Boaz. Fazendeiro rico. Muito rico. E ali, vocês têm que acompanhar no capítulo 2, ali em diante, acompanhe a história toda porque vale a pena. Nesse momento aí, gente, Rute casa, no final das contas, com Boaz. E todos prosperam. E o interessante, mais ainda, é que de Rute saiu a geração de Davi e saiu a geração de Jesus Cristo. Olha aí que maravilha. Olha que ensinamento Deus quer dele. Enquanto tinha uma pessoa, Noemi, que porque passou por todas as dificuldades, e foram realmente muitas, ela se amargurou e ela culpou o Senhor. A mão do Senhor pesou sobre mim. A mão do Senhor não pesou. Sobre ela, a culpa não era do Senhor. O Senhor quer estimular. O Senhor não mandou ela sair de lá. Mas quando ela voltou para onde ela não devia ter saído, escute isso aqui. Tem horas que você tem que voltar para o lugar que Deus te colocou. E não é só fisicamente, não. Tem horas que você tem que voltar para a pessoa que o Senhor quer que você ande. Tem horas que você quer que voltar para o emprego que o Senhor quer que você esteja. Tem horas que você tem que voltar para a família. Tem horas que você tem que voltar em si. Porque onde você está não vai ter prosperidade, só vai ter morte e destruição. Se eu estou dizendo, volte. Ela voltou por causa de uma mulher que ficou em cima, que ficou forte o tempo inteiro. E o nome dela é Ruth. Ela obedeceu a Nora. Ela casou com Boaz e está diretamente ligada na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero dizer para você, nesse dia que está me ouvindo aí, seja firme. Volte para os caminhos do Senhor. Porque Ele vai te colocar de novo na genealogia de glória. Porque está escrito que aqueles que o receberam, lhe deram o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. E Jesus Cristo vai dizer que esses já estão sentados com Ele nas regiões celestiais. Você vive nesse mundo, mas você não está nesse mundo. Você já está no reino de Deus. E o reino de Deus é próspero em todas as áreas. Ei, volte. Volte para Deus. Volte para o lugar onde você nunca deveria sair. Pare de murmurar. Veja o lado bom em tudo. Porque Deus já viu depois da curva. Você está com medo? Mas todo o caminho aí já foi escrito por Jesus. Deixa Ele controlar a sua vida. Deixa Ele sentar no trono da tua vida. Eu tenho certeza que a gente passará por aflições, mas a gente também terá bom ânimo. Porque Ele já venceu esse mundo. Amém? Se essa palavra falou no seu coração, fale com mais pessoas sobre ela, compartilhe. Não deixe ela morrer aqui em você, não. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima palavra. Em nome de Jesus.